Seu presidente, pelo pouco tempo que eu estive aqui presente, eu pude perceber mais ou menos o perfil de cada palestrante aqui. E chegar a negar que hoje em dia existe uma doutrinação ideológica na escola, ou dizer que isso traria malefícios à lei que estamos discutindo aqui, é uma piada. É negar que o preto é preto e que o branco é branco. Por exemplo, já tivemos problemas de chegar ao nosso conhecimento de ensinar ali que o Machard, em que o deputado Jair Bolsonaro aparece com o símbolo do nazismo numa camisa, um tacap, como se fosse um primata, e ali, enfim, esculachando, esculhambando com o deputado. Por mais que não tivesse, que não tenhamos hoje em dia, nenhuma definição, nada na justiça, dizendo que ele tenha sido condenado por qualquer crime desse tipo. Então aí é só para começar, para dizer que a doutrinação, ela é presente sim. Uma lei como essa, senhor presidente, é sim muitíssimo bem-vinda. Não podemos doutrinar nem de direita, nem de esquerda, os alunos na escola. E se isso vai trazer alguma espécie de receio, é só para o professor que ensina esse tipo de besteira na sala de aula. Eu mandei trazer aqui, infelizmente, a minha assessoria não conseguiu chegar a tempo, falei para trazer do gabinete dois livros do GDF, que ensinam que o socialismo é o céu e que o capitalismo é o inferno. E tem uma foto ali numa sala de parto em Cuba, que mais parece ser em Nova York ou em Tóquio, e depois uma aqui no Brasil, em que uma mulher está parindo numa pia. Pelo amor de Deus. Aí depois vem a pergunta, você acha que se Cuba não fosse socialista, ela teria chegado a esse tipo de medicina? Eu fiquei pensando assim, será que se o Japão não fosse capitalista, será que seria diferente hoje em dia? Meu Deus do céu. Então, assim, é uma doutrinação tão notória, mas tão notória, que, meu Deus do céu, eu acho até que é desonestidade intelectual sentar aqui um dos doutores para negar esse tipo de situação. E seguindo um pouquinho adiante, já que tocaram no tema da homossexualidade, condição de família, etc. Eu também não concordo com todas as leis do Brasil. Por mim, aqui haveria pena de morte, sim, para determinados casos. Mas a gente tem que seguir a Constituição aqui, né, deputado Diego, querendo ou não. Ela é a mãe de todos nós. Então, se os senhores quiserem fazer arranjos familiares diferentes do previsto no artigo 2.2.6 da Constituição, façam uma proposta de emenda à Constituição. E parem de querer passar por cima dessa casa, como fizeram no Plano Nacional de Educação. E colocaram agora, goela abaixo, nos planos municipais de educação, essa nefaste ideologia de gênero, esse lixo que atrasa o Brasil e que faz as nossas crianças aqui emburrecerem. Porque enquanto aqui a gente fica aprendendo esse tipo de besteira, no Japão, os alunos lá estão com 12 anos de idade fazendo contas que os nossos universitários não fazem. Então, seu presidente, temos sim que aprovar essa lei, colocar adiante para acabar com esse tipo de besteira. E ensinar que na escola, matemática, física, biologia, para que sejam bons profissionais e boas pessoas em suas casas. Porque uma família que não tem problema, ela é rentável ao Estado. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, Eduardo. Vai para Cuba também, pronto.